É no baile de favela que ela pediu a latinha E também quis tomar uma balinha Ficou louca, soltinha, doida pra dar uma sentada Essas novinhas já tô tudo safada Doida pra sentar, doida pra sentar, doida pra sentar Em cima da vara Doida pra sentar, doida pra sentar, doida pra sentar Em cima da vara Doida pra sentar, doida pra sentar, doida pra sentar Em cima da vara Agora que começa a putaria O R7 já chegou com as gata Ele trouxe maconha, ele trouxe balinha E aquele que a gente joga na lata Ela dança até o chão, com a latinha na mão Com gole na outra mão Ela quer dar, ela quer dar Ela quer dar pro R7, pro alemão Ela quer dar o bucetão Ela dança até o chão, com a latinha na mão Com gole na outra mão, ela quer dar Ela quer dar, ela quer dar pro R7, pro alemão Ela quer dar o bucetão É no baile de favela que ela pediu a latinha E também quis tomar uma balinha Ficou louca, soltinha, doida pra dar uma sentada Essas novinhas já tô tudo safada Doida pra sentar, doida pra sentar Doida pra sentar, doida pra sentar Doida pra sentar, doida pra sentar Em cima da vara Agora que começa a putaria O R7 já chegou com as gata Ele trouxe maconha, ele trouxe balinha E aquele que a gente joga na lata Ela dança até o chão, com a latinha na mão Com gole na outra mão Ela quer dar, ela quer dar Ela quer dar pro R7, pro alemão Ela quer dar o bucetão Ela dança até o chão, com a latinha na mão Com gole na outra mão Ela quer dar, ela quer dar Ela quer dar pro R7, pro alemão Ela quer dar o bucetão